Oi gente, tudo bem? Olha só, tô até sem maquiagem aqui aparecendo pra vocês, mas é que eu decidi agora começar a gravar esse vídeo porque nós vamos fazer um leilão aqui na loja e vocês sempre pedem informações como é que a gente faz esse leilão e tudo mais. Então eu resolvi gravar pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio, e nós estamos programando um leilão, né, em formato de live pra quinta-feira. Então a partir de hoje eu já começo a fazer uma divulgação no Instagram e começo a separar os produtos, e eu vou trazer vocês comigo, então vou ir filmando tudo aqui pra vocês verem como que a gente vai fazendo desde o início da programação do leilão. Então vamos lá! Então assim, o que que eu fiz hoje, segunda-feira? Eu já comecei a postar nas redes sociais uma enquete perguntando se o pessoal quer um leilão essa semana. Com certeza todo mundo vai responder que sim, porque os clientes adoram esse tipo de desconto, de promoção e tal do leilão. E aí as gurias já começaram a separar produtos que estão próximo do vencimento, que a gente pode dar até 70% de desconto, eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês. E a gente vai separar mais produtos aqui que a gente tem mais quantidade, que a gente consegue dar mais desconto, ou produtos que são as últimas unidades e a gente quer liberar espaço nas prateleiras também, porque senão fica muita coisa pra expor, e às vezes tem só um ou dois produtos, produtos que não estão mais na revista, sabe? Produtos descontinuados, a gente gosta de já dar desconto, já se liberar desses produtos também. Então eu vou mostrando pra vocês o que que as gurias já separaram aqui, e a gente vai dar uma olhada no estoque aqui, fazer uma separação de mais produtos. E claro que a gente coloca produtos que o pessoal gosta também, que sempre vende muito bem, que por exemplo, é as caixas de sabonete, isso não pode faltar, hidratante não pode faltar. Então mesmo que eu não tenha uma quantidade muito grande, mesmo que eu não tenha comprado com muito desconto, a gente sempre dá um jeito de colocar esses produtos, uma quantia razoável e com um bom desconto pros clientes, né? Porque eles merecem também, eles ficam aí mais de uma hora na live, só esperando às vezes algum produto, então a gente sempre faz isso. Então não é só produtos que a gente quer vender aqui na loja, mas a gente pensa também em produtos que os clientes também gostariam de ter na live. Então aqui tem um cestinho, ó, de produtos de maquiagem, que elas separaram que estão próximos do vencimento, a gente coloca com desconto e a gente fala sempre, tá gente? Qual que é o vencimento do produto, por exemplo, tem esse delineador aqui do meu vermelho, tem só duas unidades. Esse delineador nem tá mais na revista. E o vencimento dele, ó, é pro mês 11. Não tá tão próximo do vencimento, né? Tem alguns meses aí, mas é um produto que já tá descontinuado, que só tem esses dois, ele não entra mais na promoção aqui pela revista, porque ele não tá mais na revista, então a gente já pra liberar espaço lá nas maquiagens também, a gente já vai dando desconto aqui pra dar uma girada também nesse estoque, né gente? Aí tem aqui, ó, uma paleta de sombra que vence no mês 9, tem batons, tem alguns refis de pó, principalmente os mais escuros, vencem mais rápido. Esse álcool gel aqui, eu acho que o vencimento dele é mais pra frente também, ó, mês 11. Só que isso aqui tudo eu tenho que dar uma avaliada ainda, sabe? Se realmente eu vou colocar no elão, se não vou colocar, ó, tem alguns refis. Aqui tem esses produtos, esse aqui eu acho que deve ser uma última unidade, que nem tá mais na revista mais. Então a gente vai dando desconto neles durante a live, e aí acaba saindo bastante, porque a gente dá bastante desconto, né? Aqui tem alguns outros produtos também de kayak, aqui tem uns kitzinhos que nós montamos com um produto que veio errado, né? Que era de um kit de mamãe e bebê, ele veio errado, não deu pra gente compor no kit, então a gente montou aqui um outro kitzinho de sabonete, a gente promociona também. Aqui tem hidratantes de maracujá, tem esses quatro hidratantes de pisco aqui, que são últimas unidades, aí a gente já promociona também. Isso aqui era kit que a gente desmanchou de castanha, e sobraram esses dois perfumes, são menorzinhos, né, de 75ml, tem refil aqui também de açaí. Então o que tá separado por enquanto é isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhada no estoque, ver o que mais a gente vai colocar nesse leilão. Olha só, gente, separamos mais uma caixa de produtos aqui, a gente ainda vai colocar as quantidades de sabonete, aqui é só pra simbolizar quais a gente vai colocar. Esses estão todos fora de linha já, então a gente pode dar mais desconto neles. Aqui, quando a gente foi separar os refis, eles estavam guardados aqui, ó. E aí a gente viu que tem uns que vencem antes, eles estavam lá pra trás. Aí agora eu tô organizando aqui, ó, o que vence no mês. Tudo ano que vem, tá? Na verdade, é só pra gente conseguir girar melhor o estoque, mas a gente tá aproveitando pra organizar. Por exemplo, esses aqui, vencem 8 de 2023, esse no mês 9, mês 10 e mês 11. Aí a gente tá separando, e a gente coloca pro leilão os que vencem antes. Claro, tá longe do vencimento ainda, mas pra ficar certinho, né, o giro do estoque, a gente tem que arrumar isso e colocar os que vencem antes primeiro. Olha, eu tô separando aqui, eu pego aqui ali da poteleira, vejo a validade, e depois a gente coloca no lugar. Esse aqui é mês 11, esse daqui 11 também, e esse aqui, mês 11 também. E aí depois a gente vai pegar dali, ó, que é o que vence antes. Eu acho que a gente vai colocar umas três unidades dele. E aí agora tá separado, ó, os do mês 11, que é o que vence mais tarde. A gente vai colocando ali pro fundo, ó, e vai colocando os outros meses que vencem antes pra frente. Aqui o que mais tem é do mês 11, ó. Mas isso aqui tudo, com certeza, vai ser consumido bem antes, né, gente? Só pra realmente não ter o risco de vencer qualquer produto desses aqui. Gente, já que vocês falaram que querem ver tudo, olha só. Eu e a mãe saímos da loja agora, a gente já separou alguns produtos lá. E olha só, chocolate quente e chucos. Tá frio aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tá uns 12 graus, mais ou menos. E a gente tá comendo isso aqui. E a gente almoçou bem rapidinho. E aí agora a gente saiu mais cedo da loja e passou e pegou essas gordice aqui pra comer. Ai, ai, agora a gente tá indo pra casa da mãe um pouquinho. Oi, gente, bom dia. Já cheguei aqui na terça-feira pra atualizar vocês sobre o leilão. Eu já repostei no Instagram o resultado da enquete, né, que obviamente o pessoal ia responder que sim, que queria o leilão, porque os nossos clientes adoram essas promoções. E aí eu cheguei na loja falando sobre isso, então, e já marcando o leilão pra quinta-feira, às 19h. Enquanto eu faço a divulgação ali no Instagram, a gente vai organizando mais produtos aqui atrás. Então, ó, aqui já tem... Deixa eu virar a câmera aqui. Pera aí. Ó, então tem isso aqui de produtos separados. Alguns a gente botou uma unidade, tá? E depois a gente vai colocar as quantidades, que é o caso desses hidratantes aqui pra não ocupar muito volume. Alguns já estão na quantidade certa que a gente vai colocar pra desconto, tá? Aqui tem produtos, aí aqui tem mais uma caixa. E a gente tá começando a ver os preços, ó. A mãe tá anotando aqui o preço cheio dos produtos e aí depois eu vou ver qual o desconto que a gente vai colocar neles. Gente, olha só quem é que tá aqui comigo, a Malu. Que é a nossa blogueira aqui da loja, é minha amiga também. E aí ela vem aqui a cada 15 dias, né, nas terças-feiras pra fazer divulgação aqui da loja. E hoje a gente vai, ela vai ajudar a gente a divulgar o leilão também que eu tô explicando pra vocês, né? Então a gente tá pensando em alguma coisa aqui pra ela divulgar, se a gente coloca algum produto que ela gosta junto, né? Exatamente, pra já chamar as seguidoras pra comprar no leilão também. Isso aí. Acho que eu nunca tinha falado dela aqui pra vocês, né, gente? Essa é a nossa blogueira oficial, nossa influencer. O que vai acontecer nessa quinta-feira. Então assim, ó, deixa eu dizer pra vocês, ativa aí o sininho pra vocês não perderem porque vai ter um produtinho, um doce que eu sou apaixonada e que eu pedi pras meninas colocar no leilão. E um do Ico também, que eu uso nele praticamente todo dia. Gente, olha só o que estamos fazendo agora. Os produtos, já estamos separando as quantidades, né, de alguns aqui. Estamos colocando o bilhetinho assim, que é o que me auxilia na live, tá? Esse número aqui de cima é a quantidade, né? Três refis já saí. Esse refil aqui, ele tá pra vencer em outubro. Então eu coloquei cinquenta por cento nele. A gente tem regras de desconto, tá? O que está mais próximo do vencimento até uns três meses, se eu não me engano, não será três ou seis meses, eu posso botar até setenta por cento. Aí eu estou colocando cinquenta por cento nesse aqui. Dificilmente a gente bota setenta por cento, mas é nas coisas de maquiagem mesmo, que estão mais próximas do vencimento, que demoram mais assim pra usar, né? Então, ó, aí a gente pega aqui e coloca, a mãe tá me auxiliando aqui, coloca em cima do produto do refil e guarda na caixa. Aí tá os três ali já separadinhos, ó. E aqui eu também tô fazendo pra me auxiliar pra não perder depois os preços na hora que os clientes vêm, ó. Tem uma lista aqui dos produtos, mesma coisa, a quantidade, o produto e de quanto por quanto tá esses produtos que eu tô separando aqui. Então, ó, a gente tá fazendo lá, já tem alguns separados também, aqui tem maquiagem pra fazer, lá tem uns produtos separados, aqui tem uns pra fazer ainda também. E ainda tem mais o que a gente vai separar. Bom dia, gente, hoje é quarta-feira, um dia antes do leilão e a gente vai continuar a organização aqui dos produtos, dos preços, né? E aí eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da rotina da loja, ali chegou um pedido de reposição desse ciclo e eu já divulguei no Instagram. Aqui eu falo uma conexão natura, que é um treinamento que os franqueados têm, né? Por isso que tá esse barulhinho aqui de fundo. E eu já divulguei no Instagram, né? Ontem a nossa blogueira veio aqui e divulgou também e eu fiz uma... Deixei uma caixinha de perguntas ali pra quais produtos não podem faltar no leilão e aí o pessoal respondeu ali e a gente fica interagindo e agora de manhã eu já coloquei um spoiler dos produtos que vão ter e assim a gente vai divulgando, né? até o dia de amanhã pra não cair no esquecimento de ninguém e sempre colocando aquela contagem regressiva também, né? Pro pessoal marcar ali a notificação e não esquecer do leilão amanhã. Gente, vou mostrar rapidamente aqui o que chegou de reposição que eu sei que vocês vão querer saber, né? Chegou a reposição de dotação reparadora aquele kit do shampoo e do condicionador que tá R$29,90 ele tá muito sucesso aqui na loja. Lembrem da abertura de caixas que faltou esse refil aqui? Então a Natura mandou pra gente os refilhos que faltaram. aqui é aquele kitzinho com um sabonete de amêxtilor de baunilha mais hidratante pequenininho que agora tava disponível antes eu tinha conseguido só quatro. Reposição desse sabonetinho amarelo de Ecos aqui era um refil que tinha faltado também e a Natura mandou aqui a reposição de sabonete masculino aqui a embalagem desse kit, né? Aqui são os condicionadores do kit de hidratação esses produtinhos aqui de gestante a gente sempre vende muito bem então a reposição do óleo algumas reposições de Natura de Cronos reposição de sabonete o que que é isso aqui? A reposição do mousse de banho que agora como tá já fazendo frio aqui no sul o pessoal gosta bastante de usar esses hidratantes já na hora do banho, né? Aqui é o hidratante de ameixa que faz parte do kit aqui tem polpa de mão de castanha isso daqui é pra ação de logística reversa que nós vamos começar a ter aqui na loja então na primeira vez que o cliente trouxer cinco embalagens ele vai ganhar um creme de mãos e depois ele vai ganhar o desconto, né? de 10% aqui são os produtos que a Natura mandou no lugar de outros produtos que faltaram que eu nem lembro quais são eles mandaram essas colonas de açaí aqui é a reposição de refil de del corporal e aqui algumas reposições de maquiagem e a gente tem várias unidades desse batom aqui que é um batom nude que a nossa blogueira usa que eu mostrei ela ontem aqui pra vocês então ele é sempre muito sucesso aqui na loja nunca chega a quantidade que a gente compra dele nós pedimos agora 30 unidades pra ver se a gente consegue ficar com um pouco de estoque na loja mas sempre que ela fala dele que ele mostra ele vem um monte de gente aqui procurar por esse batom é um batom mate nude da linha Faces, tá? e ele tá na promoção ainda por R$11,90 então, meu Deus é uma loucura esse batom aqui aí tem reposição de outros batons de outras maquiagens aqui e é isso o nosso pedido e como eu falei pra vocês que tá fazendo frio aqui no sul a gente fez uma compra ontem aqui pra deixar pras meninas no sofá duas mantinhas essas aqui pra elas se cobrirem no intervalo e a gente comprou esse tapetinho aqui pra ficar mais aconchegante também pra ficar mais confortável né a hora do descanso aqui pra elas gente olha só tava aqui anotando né os produtos do leilão que a gente vai colocar na promoção e tem bastante coisa olha só tem essa caixa aqui todas essas tem essa daqui que tá meio que tipo uma unidade ou duas que falta colocar as quantidades ainda e aqui tem mais essas três caixas de produto eu não sei se vai dar tempo de mostrar tudo mas assim produto não falta né tô bem cansada que já não tá tanta coisa bom dia gente chegou o dia do nosso leilão que é hoje quinta-feira às 19 horas e eu tava aqui conversando com a equipe agora pra gente se organizar porque esse leilão aqui pelo jeito vai ser o maior e aí ele tem muitos muitos produtos até nem sei se vai dar tempo de mostrar tudo mas aí como que a gente fazia antes a gente pegava um caderno e anotava ali o nome do produto e quem pegou cada produto no caderno só que agora no outro dia fica muito difícil de fazer essa separação e agora como tem muito produto e eu acho que vai ter mais gente nessa live a gente vai pegar fazer vários papeizinhos assim bilhetinhos de rascunho e a gente vai anotar o arroba da pessoa e colar em cima do produto e vai colocando aqui pra trás aí no outro dia de manhã a gente só junta os pedidos a gente combinou de fazer assim que eu acho que vai ficar mais organizado porque eu já vi que outras lojas fazem assim ainda não me maquiei só tô com a roupa aqui e agora é de manhã umas 10 horas e mais de tarde eu vou me maquiar terminar de separar os produtos e começar a organização pro leilão resolvemos colocar uns mimos nas sacolas dos clientes e aí gente nós compramos esses pacotes assim de bala né essas aqui que são balas boas assim que a gente conhece e a gente comprou na shopping um tempo atrás a gente até já deu pros clientes balinhas assim esses saquinhos ó e a gente coloca três balinhas tá aqui dentro e fecha e as meninas estão escrevendo lá uns bilhetinhos também agradecendo pela compra no leilão e tal então a gente vai colocar o bilhetinho e vai colocar esse mimo aqui junto nas sacolinhas delas gente já me maquiei só falta passar o batom que vou passar depois que a gente ainda vai fazer um lanche nesse dia que a gente fica até mais tarde a gente sempre paga um lanche pras gurias né então a gente vai pedir depois um delivery e agora a gente tá separando aqueles últimos produtos aqui ó que faltavam né que a gente deixou lá na frente até agora de tarde agora é umas três, quatro horas da tarde a gente deixou lá porque poderia vender assim alguém pede alguma coisa né então agora a gente tá deixando tudo separadinho aqui tudo que vai ficar pro leilão pra ficar bem organizado gente estamos começando a organizar as caixas com os produtos aqui tem uma gambiarra aqui a gente bota o suporte com esse paninho porque uma vez meu celular caiu e eu perdi ele aí aqui tá o rabicho e a gente tá botando vai botar todas as caixas aqui desse lado e aqui no balcão a gente vai botando o que é vendido pra ir colocando lá pra trás não sei se eu vou conseguir gravar a live porque eu vou estar usando o meu celular mas se as gurias conseguirem filmar um pouquinho eu boto na edição daí pra vocês se alguém quiser só mandar eu quero óleo de barbear a gente não tá botando pra te graça a gente sempre tem aqui na loja pra te graça mas acontece bastante diferente mas hoje não vai dar essa regra tá bom gente oi, oi, oi tá aqui viu na guarda noite gente, live finalizada com sucesso olha só tudo o que a gente vendeu foi a live que a gente mais vendeu com certeza estamos cansadas mas felizes pensando que horas que a gente vai chegar amanhã pra organizar isso aqui nas sacolinhas pros clientes acho que a gente vai dormir aqui pra organizar mas deu tudo certo meu Deus tô escabelada gente, muito, muito obrigada eu sei que tem várias pessoas que seguem no YouTube que participaram na live também tinha gente de vários lugares a gente tá bem feliz com tudo que a gente vendeu agora é organizar aqui na verdade a gente tá bem cansada que horas é agora? 10? gente, a gente começou 10 e meia a gente começou a live às 7 horas então 7, 8, 9, 10 3 horas e meia de live foi o tempo mais tempo que a gente ficou e foi a live que a gente mais vendeu então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e até o próximo tchau tchau